E no Onde Ir de hoje eu estou aqui com o Guilherme, que trabalha na produção do Salada Brasil. É isso aí. E hoje nós vamos enfrentar quem aqui, Guilherme? A Jamile e a Amanda. Jamile e a Amanda vêm pra cá. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem. Vamos ganhar, né, Amanda? Com toda certeza. Será que vão ganhar? Isso a gente vai ver agora. Vamos lá, gente. E já estamos aqui no campo de batalha. Estamos equipadas com o capacete na mão. Mas antes vamos conhecer um pouco sobre o paintball. O paintball, que do inglês quer dizer bola de tinta, hoje é um dos esportes mais praticados nos Estados Unidos. Até mais que um milenar surf. E tem como objetivo atingir o oponente, marcando suas roupas com tinta, sem causar danos ou lesão corporal, além da elaboração de diversas estratégias. Cada lado da disputa, costuma usar uma cor diferente, tornando fácil identificar a origem do tiro. A partir daí, pode-se encenar vários tipos diferentes de disputa, como um contra um, grupo contra grupo, contagem de pontos, captura de líder, defesa de território, captura de bandeira, como qualquer outra simulação de combate. O paintball, por suas características, permite que não apenas homens joguem, mas também mulheres e crianças, de preferência a partir de seus 8 ou 9 anos de idade. Os jogadores podem estar com qualquer condicionamento físico, mas é óbvio, isso pode influenciar significativamente na experiência do jogo. A parte do jogo é simples, você vai com a criatividade e você também pode mudar conforme o grupo. Às vezes tem grupos que dá para você trabalhar com liberdade todas as brincadeiras e às vezes tem grupo que o pessoal está muito agitado, você tem receio do outro dar tiro muito perto e a gente vai criando restrições dentro do campo para poder fazer essa brincadeira se tornar saudável. Eu acho que o grande objetivo do esporte é fazer ou mexer com a mente ou mexer com o corpo e isso tudo certamente desenvolve. Qualquer brincadeira, qualquer coisa que faça você se mexer, isso faz a pessoa se desenvolver. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Com esse tiro certeiro aqui na minha testa, eu encerro essa matéria dizendo que as meninas ganharam. Vambora Gui, deixa as meninas aí. A gente falou que a gente ia ganhar, né Amanda? Eu já sabia disso, desde o começo. É isso aí, vamos lá para a nossa vitória. Vambora Gui, deixa as meninas.